Tem alguém que vai morar com você agora, bem no começo de 2024, e Deus está te dizendo, você precisa aceitá-lo na tua vida, sabe por quê? Escuta isso. Tem alguém que está vindo para fazer parte da tua vida, tem alguém que não vê a hora de morar com você. E a partir da primeira semana de 2024, você pode trocar o teu status de relacionamento, sabe por quê? Eu vou te explicar aqui. Escuta isso. Estou todo arrepiado, glória a Deus. Hoje é sexta-feira, dia 15 de dezembro de 2023, e eu tenho uma revelação séria de Deus para o teu coração. Se você acredita e aceita, confirma aqui com o teu nome nos comentários e abaixo com o coração para me fortalecer. O coraçãozinho vai ajudar no engajamento para que o perfil meu continue aparecendo para você. E se você tem condições, me abençoa com uma estrela. Vai ajudar o meu ministério e o Senhor te retribuirá. Você vai morar com uma pessoa, ou melhor, alguém vai morar com você. E vai ser uma surpresa muito grande, porque essa pessoa, ela vai modificar muita coisa na tua vida. Essa pessoa, ela vem, ela chega e ela chega para somar. Eu vejo que tem muita pendência, tanto emocional, sentimental, a uma bagunça financeira que ficou. Eu vejo um rastro de muita negatividade, de muita bagunça na tua vida, que só será organizada a partir de 2024, quando essa pessoa fazer parte da tua vida. Sabe por quê? Porque quem vai fazer parte da tua vida não é qualquer pessoa. É a pessoa do Espírito Santo de Deus. O próprio Deus vai fazer parte da tua vida, e Ele está dizendo que é para você confiar. Confia apenas. Até hoje, muita coisa deu errada, porque você sempre confiou em quem não tinha que confiar. Você sempre acreditou em quem, de fato, no fundo, só te usou. Só que dessa vez vai ser diferente. 2024 vai ser o ano da superação. 2024 será o ano do milagre de Deus sobre a tua vida. E eu vejo um bálsamo, eu vejo uma cura de Deus chegando, tanto para a tua vida sentimental, quanto para a tua vida emocional, quanto para a tua vida financeira. Haverá restituição. Já está estabelecido por Deus que 2024 será o ano da restituição para a tua casa, para a tua família, para os teus sentimentos, para a tua vida financeira, e para tudo aquilo que em 2023 foi travado, foi bloqueado, foi tido como algo inapropriado e inacreditável.